926970138 drplandu.pt tá aí pessoal, vamos começar uma obra aqui, tá muito maltratado vamos revestir isso aqui tudo, deixar só um teto à vista temos que começar a tratar essas paredes, fazer alguns tetos aí também um quartinho verde vamos botar o teto aqui e mais um bocado aí tem um bocado de trabalho que andaram fazendo aqui, a gente tem que vir reparando isso tudo mas vai ficar muito lindo, como sempre, claro o começo é sempre assim, né mas depois logo se revela algo muito bacana é isso aí, precisando de alguma coisa, já sabe, 926970138 drplandu.pt remodelação em geral é conosco, Plandu, eletricidade, canalização, pintura e muito mais um abraço um abraço